Fala jovem, meu nome é William Portugal. Eu sou o Paulo Filho e bem-vindos a mais um Garage Music Wall. E essa semana teremos aqui, Paulinho, uma entrevista com uma banda muito amiga nossa, o Marzela. Sim. Teremos mais o quê? Teremos também um projeto solo de um integrante, de uma banda fictícia, só que com pessoas bem reais e bem famosas. Famosas pra caralho. Confere aí. Bom, então tivemos uma notícia aí recentemente de que integrantes do Foo Fighters e do Red Hot, mais especificamente o Dave Grohl e o Chad Smith, gravaram um projeto aí fictício, real. Barra real, barra virtual. Trata-se de um projeto solo do Derek Smalls. Derek Smalls, pra quem não sabe e nunca assistiu o filme, ele faz parte do Spinal Tap, né? Uma banda que foi criada ali na zoeira, né? Uma mock rock, que o pessoal fala. Sim. E ele vai gravar um disco solo com a participação deles, né, Paulinho? Se você não conhece, assim, a história das bandas zoeiras, que não são tão zoeiras assim, tem aí The Monkeys, o Steel Dragon também, que é um exemplo de banda zoeira, mas que não é tão zoeira. E eles gravaram esse projeto aí com o Derek Smalls, postaram até essa foto aí, dá uma conferida na foto que eles postaram. E pra quem não sabe, né, cara, o Spinal Tap, a galera que me acompanhou ali metade dos anos 90, final dos anos 80, inspirou uma banda muito conhecida aqui no Brasil, que é o próprio Massacration, né? Sim, bandas zoeiras, inspirando outras bandas zoeiras. Bandas zoeiras. E, enfim, confere um pouco aí do que você quer ver. Bom, e entrevistamos aí, né, uma banda que a gente gosta muito, uma banda que a gente tava devendo, né, já. Sim, é um bom tempo combinando, os caras aqui do bairro, eles moram aqui do lado, onde a gente grava. O que? Aqui do ladinho, aqui. A banda Marzela, fomos até o evento Jamaica Station lá no Stage Bar, na Barra Funda, fizemos uma entrevista lá com a banda toda, dá uma conferida aí como foi. Fala, Jovem Tranquilo, meu nome é William Portugal, estamos aqui com uma banda que admiramos muito, acompanhamos o trabalho aqui de perto, Marzela, senhoras e senhores, tudo bom com vocês aí? E aí, mano, queria que vocês começassem falando aí, pra quem não conhece, né, como que surgiu o trampo de vocês, como que surgiu Marzela, de onde veio esse nome, como vocês se juntaram, hein? Então, Marzela é uma banda formada no final de 2012, entre alguns amigos que já participaram de outros projetos musicais envolvendo música, geralmente de origem jamaicana, né, com a vertente da música jamaicana, a gente se reuniu pra, de alguma maneira, tentar fazer algo de novo, sem perder tanto a origem, tá ligado? Sem sair tanto do norte, mas tentar, de alguma maneira, soar diferente, sabe? Dentro do mesmo rolê, soar diferente. E começou com essa intenção, com uma outra formação, né, e lançamos o disco em 2014, chamado Marzela, que foi o nosso pé na porta da cena, assim, tá ligado? A gente só saiu pra rua depois de gravar o disco. A partir disso, a gente começou a, realmente, frequentar a cena e fazer nossas apresentações, geralmente mais locais, né, mais aqui em São Paulo, onde tava rolando a princípio. E agora o Marzela parte pra uma outra fase da história, tá ligado? Da própria banda, com uma outra formação, né, com uma outra proposta sonora de show, e que a gente pretende também gravar, né, com uma outra cara, sem perder tanto do que a gente era também, mas não somos mais os mesmos caras e nem a mesma banda em si, tá ligado? O grande resumo é esse, assim, né? Só falar das formações, né? Aqui tá todo mundo que já tocou. Eu e o Rod, a gente tocava na Rádio Sky, que era uma banda antiga. Eu toquei no Diablo Agogo, que era uma banda mais antiga ainda. O André tinha o Paradise, junto com o Muca. Então todo mundo sempre foi envolvido, né, desde tempos atrás, com o Sky e tal. Surgiu nisso, né, querer juntar todo mundo, fazer algo diferente. Velhos conhecidos, mas... É uma banda nova velha, né? Banda nova velha. E, mano, vocês vieram aí, né, cara, de uma nova geração aqui do Sky brasileiro, né? Durante um tempo, houveram poucas bandas Sky, né, cara? Por que vocês acham que houveram poucas bandas Sky aqui no Brasil? Ah, cara, eu acho que talvez o Rod pode falar melhor, porque ele tem um rolê muito mais longo dentro da cena do que o meu, assim. E ele viu como foi o começo, assim, da explosão do Sky no Brasil, assim, pelo menos tudo que a gente conhece como Sky até hoje. Bom, eu não sei dizer uma razão por que poucas bandas ou muitas bandas em períodos. Eu sei que é uma coisa cíclica, né? A gente teve aquele boom nos anos 90 com os Camundongos, Scuba, aquela galera que veio da Paradox Music, né? Sei lá, anos 2000 também teve um... A coisa esfriou depois, né? A gravadora faliu e com ela levou as bandas, os contratos também eram algumas coisas complicadas nesse sentido. Aí nos anos 90 teve mais um boom do Sky, que era a geração da Rádio Sky, que eu e o Fante participamos. Tinha Maleducados, tinha Firebug. Era uma safra muito legal. Então, teve um período também que começou a esfriar e aí a gente sentiu, sei lá, 2010 pra cá começou de novo, essa coisa começou a efervescer de novo. Então, veio o Marzella, veio a galera do Saori, que era a galera dos caras que tocavam lá no Maleducados. O Nocaus começou a despontar. Meu, tem N-Bando, assim. Babum, quer dizer, o Babum também é daquela geração lá de trás, só que eles tinham um som um pouco diferente, eles vieram com uma nova proposta também. Também veio com essa renovação. Então, cara, é uma coisa cíclica, assim, eu não sei te dizer uma razão, mas que bom que é algo que pelo menos sempre retorna com uma cara nova, entendeu? Isso é importante. Ska vem em ondas, cara. Ska vem em ondas. Aproveitando, falando de ondas, né, do Ska, teve até um, saiu uma matéria, até como eu tinha comentado com você, né, saiu uma matéria um tempo atrás falando, né, dessas ondas do Ska. Tem uma banda, né, que vem se destacando no Ska mundial, que é o Interruptors, né, que gostamos, queremos, gostamos. E estão colocando, né, essa matéria coloca o Interruptors como a cara dessa quarta onda do Ska. Vocês concordam com isso e vocês acham que tem a nível mundial, assim, uma quarta onda do Ska? Assim, eu, pessoalmente, eu não vejo, assim, Interruptors é, cara, é sensacional. Eu vejo eles um pouco sozinhos ainda, então eu não vejo eles com uma força pra carregar uma onda inteira sozinho, entendeu? Mas eu acho, cara, que, assim, eu, é uma coisa muito particular, tá? Assim, eu acho que essa quarta onda se iniciou um pouco já com o Slackers. Eu já acho que o Slackers, eu já não considero o Slackers tanto terceira onda, não tem aquela cara de banda terceira onda. Então, eu já acho que o pouco já vem daí um pouco do Slackers pra frente, entendeu? Mas eu também acho que não tem uma força suficiente ainda pra ser uma quarta onda do Ska. Eu acho que eles estão ainda dando segmento, estão estudando, sei lá, estão experimentando, sabe? Mas, cara, acho sensacional. Acho que aí, esse, a linha é essa, né? Talvez se isso perdurar, né, esse movimento que tá aquecendo mais o Ska agora, se isso perdurar, talvez, acho que aí se consolide uma quarta onda. É, só pra, eu acho que pra terminar sobre isso, eu acho que é muito diferente. É muito diferente de como a gente viu as outras ondas, né, tanto a terceira, quanto a segunda. Porque, pô, é igual falar de tio Tony, assim, aquilo não era um representante, tá ligado? Você tinha o The Beat, você tinha o Selector, e aí você tinha o Specials fazendo e... Mara, várias galera. E aí você viu que tinha uma cena, né? Uma onda não é uma banda, né? Uma banda é uma cena, é quando as bandas entendem cada uma a diferença delas, mas gostam de andar juntas, tá ligado? Aí, e com o cheque da Hellcat do papai lá também, fica suave fazer som nos estúdio louco lá também, da gringa. Ó, patrocina os caras aqui, Charmerson. Porra, custa nada, mano. A gente não tá precisando muito por enquanto não, a gente tá conseguindo correr só, mas... Se quiser assinar um cheque... É nóis. Tamo querendo. E, mano, falando... Deixa eu te interromper um pouquinho, deixa eu vir meu patrão aqui, o nosso patrão, que é o Rafa, que ele é do Margarida também. Vamos lá, Claudinho! O patrão chega depois, né, mano? Apresenta, apresenta o... O Rafael Dodd, saxofonista da banda, cara, é quase... é o líder da banda, praticamente, né? Me desculpa te interromper, que eu tinha que introduzi-lo o nosso... Passa o de vocês. Olha o naipe do cara, né, velho? Aproveitando até que o patrão da banda aqui chegou, né, cara? Falando agora do... do trampo de vocês, né, cara? Vocês lançaram o disco, né, o Marzella, titulado 2014. Teve dois clipes que, cara, foram super bem aceitos, né? O Opendal e o mais recente, o Ash Wednesday, que, cara, particularmente é uma das minhas músicas preferidas de vocês. Como vocês receberam tantos elogios, né? E como vocês também, ao mesmo tempo, mantêm o pé no chão, mantêm a cabeça no lugar, e como vocês estão se preparando aí já pro trampo futuro? O que vocês podem já falar aí? Que a gente também gravou os clipes de All The Same e 4 O'Clock, né? Exatamente. A gente veio dessa evolução, a gente, desde o começo... Desde a formação, Marzella não foi uma banda que começou no estúdio, assim, a gente não foi pro estúdio tocar e ver se virar. A gente sentou numa mesa e meio que conversou, o que que você quer? O que que você quer? Qual que é a sua? Sabe, a gente vai fazer disso o quê? Vai ser um passatempo? Vai ser um projeto? Vamos investir? Não vamos? Qual que é a visão de cada um? E daí, ali, a gente já batia o martelo de um monte de coisa, né? Quero ou não quero? Vou ou não vou, né? Inclusive dos clipes, né? A gente já tinha, desde o princípio, falado, vamos trabalhar com o tanto de que é uma coisa legal, assim... A gente sempre gostou nas outras bandas. Então é uma exposição, né? No bom sentido, né? Desde o princípio da banda, a gente já tinha conversado sobre isso, em realmente pegar esse negócio de fazer vídeo. Então a gente fez quatro vídeos do CD, assim... Um CD com 10 músicas, né? E a gente gostaria de fazer mais, assim, se tivesse tempo, se tivesse como fazer, a gente estaria fazendo mais. É, tem, exatamente. Exatamente. Tudo que envolve o tempo, né? E aí, meio isso, né? Tipo, rolando essa ideia da gente também produzir o audiovisual, querendo ou não, a gente bota a cara da banda na rua, né? Tipo, a galera assiste, compartilha, vê, curte. Então, chega muito feedback bom, chega muita gente que vem em show falar pra gente que realmente gosta, que não sei o quê. E a gente fica feliz e surpreso, mas não é uma surpresa de... Vaidade. É, de vaidade, tá ligado? É porque a gente trabalha e fica feliz quando alguém vem e vê, né? Aquilo ali levou trabalho, né? E vem o feedback bom, vem o feedback ruim, vem, tipo, talvez mal entendidos que a gente foi também sabendo administrar, porque a gente não quer só ser aplaudido, né, cara? Eu acho que depois que você cria uma relação com a galera fora aí, já mandou seu som pra rua, você tem que ouvir o lado de lá, tá ligado? Quando vier coisa boa e quando vier mais ou menos, ou quando vier uma crítica pra você repensar suas ideias. E aí o Marzella vem muito forte com essa nova formação, cara. Quando entrou o Pera na banda, logo que saiu o Cris, o Pera entrou na banda, a gente já sentiu... A banda cresceu pra caralho, naquela época a gente tava com o Ícaro e entrou o Rafa também. E aí na época o Ícaro tava tocando alto, né? Tava tocando sax alto. O Rafa no tenor, aquilo abriu nota, a gente falou, caralho, era isso que a gente queria lá. Então a gente já viu que a banda já tava evoluindo ali, só por cara que entrou no jogo, tá ligado? E aí depois a gente convidou o Muka novamente, a gente já tinha convidado o Muka no início do Marzella, e a gente convidou ele na época, ele não pôde, né, tipo, entrar com a gente no Marzella. E aí nessa vez ele aceitou o convite e engrossou o caldo. O que a gente já tá fazendo é a produção musical das músicas que vão sair, tá ligado? O grupo novo aí, vocês já tem alguma ideia aí de quando vai sair? Se vai ter uma sonoridade além daquilo que vocês já fazem? A gente não tem muito prazo não, cara, fala a verdade assim. A gente provavelmente trabalha num formato diferente, não lançar o long play já direto, tá ligado? Talvez a gente tá vendo algumas maneiras de trabalhar as músicas que a gente tá produzindo, e a gente tá em fase de produção. Então assim, é igual quadro, né, tipo, ah, sempre tem uma pincelada, sempre tem um negócio, dá pra fazer melhor, não sei o quê. Meta, a gente tem meta, que é, pô, sei lá, um pouquinho depois, alguns dois meses depois do meio do ano, pra frente, já tem alguma coisa na pista, seria legal. Mas a gente não vai acelerar nada só em detrimento de uma meta, assim, tá ligado? Só pra, ah, tem que lançar lá. A gente vai querer fazer do jeito louco, do jeito que a gente sabe fazer e quer fazer, tá ligado? É mais bonito, né, cara? E vai ter participação? Pô, isso aí tem que ter, cara. Porque a gente foi abraçado por muita gente foda, ultimamente, né, pô, sem falar dos camundongos, dos próprios camundongos, a coleta que a gente fez, tudo que a gente aprendeu, assim, o intercâmbio que a gente fez, tá ligado? Entre o Marzela, o Marzela foi, tipo, invadindo os camundongos, assim, e tu vai ver que toca o Marzela, daqui a pouco toca o Marzela de novo no Scamundongos. Não, mas é brincadeira. Mas é a riqueza que a gente ganhou com esses, pô, a galera do Saori, o Cassiano que tá ajudando a gente a produzir o disco, tá ligado? As músicas novas. Toda a galera que tá fazendo o reggae e o ska, assim, que a gente pode trocar ideia de vez em quando, a gente vê que a gente pega muito a influência deles também, tá ligado? Então, o que eu posso dizer é que o disco não vai ser como o primeiro disco, ele não vai, a gente não se preocupa mais e nem teria como, a gente era outra banda, a gente tava em outro momento, e então, é claro, eu acredito que esse projeto novo, ele vai flertar com mais coisa do que o Marzela conseguiu fazer no primeiro. Tô falando de Rocksteady, tô falando de Tio Tony, tô falando de ska tradicional, toda essa linha da música jamaicana com o jeito que a gente sabe tocar de Paulista, de Paulista aqui em 2017, tá ligado? Que a gente não é da Jamaica de 1960, né, mano? Tem que se adaptar, né? Sempre é bom lembrar, né? Cara, é isso aí, velho. Eu acho que é isso mesmo. Tem alguma coisa aí que vocês queiram acrescentar, alguma coisa que vocês queiram falar? Mano, a hora é essa. Falem agora, o Carlinhos para sempre. O espaço é de vocês aí, tá? Acho que o básico que a gente tem que falar, cara, quem quiser conhecer mais o trabalho do Marzela, Marzela Oficial no Facebook, tem o Instagram do Marzela também, que é Marzela Oficial, né, se eu não me engano, que é o patrão aqui que cuida, né, o nosso rapaz da selfinha. Marzela Oficial, mas em breve eu acho que o site novo do Marzela também vai entrar no ar. A ideia, até complementando um pouco da resposta anterior, a nossa ideia é a gente ir lançando, vai ter um álbum full, com certeza isso vai ter, que isso eu acho que é uma coisa da banda mesmo, a gente lançar o segundo filho, sabe? Mas a ideia agora é a gente ir lançando aos poucos as faixas, como vídeo, como um outro formato, para no final desse ciclo você ter um álbum full. Então todo mundo já vai ter disponível as faixas do disco novo do Marzela, e chegou lá na frente, a gente vai ter já um trabalho novo consolidado, entendeu? Então acho que assim, nas mídias sociais que a gente trabalha, a gente procura trabalhar bastante as mídias sociais, todo esse material novo agora, esse ano, já vão entrar então. Marzela Facebook é Marzela Oficial, Instagram Marzela Oficial também, mais algo? Não lembro. Venha no nosso show e veja com seus próprios olhos, é isso aí, galera. É isso aí, mano, esse é o trampo dos caras, com o show dos caras, para acessar e conhecer o trampo dos caras, está aqui o link aqui embaixo, vai aparecer tudo certinho, e é isso aí, debocha reguero. Então foi isso, galera. Se vocês curtiram, se vocês querem acompanhar nosso trabalho, segue aonde, Portugal? Instagram, Facebook, Twitter, Omegli, Charrolete, está tudo aqui, você entra aí, acha a gente, e para mandar material aqui, Paulinho, como é que é? E-mail na tela, manda a release junto, vamos entender como é a sua banda para poder divulgar ela, manda o som, é importante, muito importante, e podemos falar dela aqui no programa, e passa para a galera, compartilha, curte, inscreve no canal, e seja feliz. É nóis, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.